Ah, vamos lá Oh, Diguinho, bom dia Aqui é a Anne Então, Diguinho, eu tô com uma dúvida É que eu fui na minha cozinha e apareceu uma barata Só que eu corri com medo Só que eu não vou conseguir dormir enquanto eu vou matar essa barata Me fala aí como eu devo matar Peraí Vou responder Olha, você fez... Olha, você... Você foi perfeito, porque eu preciso me já... Então, presta atenção que esse pessoal vai te ensinar Toda vez que eu cheguei em casa, a Mari tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, a Mari tá na minha cama Diga aí, Luizinho, o que você vai fazer Olha o estado do bêbado Põe de novo, nossa, que homenagem pra Mari Olha que legal Toda vez que eu cheguei em casa, a Mari tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, a Mari tá na minha cama Diga aí, Luizinho, o que você vai fazer Aê, vai de novo Toda vez que eu cheguei em casa, a Mari tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa, a Mari tá na minha cama Diga aí, Luizinho, o que você vai fazer Aê, nossa, da hora, o bêbado, o bêbado, o bêbado Que ódio, idiota Que isso, gente Ô Mari, acho que dessa vez você deveria até elogiar o bêbado Por essa obra que ele fez Renato Nieves Ai, caraca Você sabe o que eu penso de um programa de rádio? Quando você assiste a novela, você não vê sempre os personagens? Lógico Você não se identifica com os personagens? Sem dúvida Quando você lê um livro, você não se identifica Você, na sua cabeça, você não imagina aquilo? Claro Eu acho que esses doidos, a gente só conduz aqui Aí aparecem esses bêbados Esses caras são importantíssimos E eles fazem, tipo, uma novela dessa É uma vila de malucos Então eles são extremamente necessários Eu lembro que eu ouvia, na época, que o Marcelo Batista Cara, tinha um monte de personagens O velho louco de Laguna Não é... Desculpa Me deu um refluxo aqui O velho louco de Laguna Tinha o Gaguinho Cara, eu ficava torcendo pra eles entrarem no ar Agora tem uns caras que ficam Ai, quero participar Eu não, eu quero ouvir o louco Eu não quero ouvir gente normal, Pedro Lógico, até porque Gente normal quer ouvir o doido Quem ouve o rádio, quer ouvir o doido Então eu sou a favor do doido Porque o doido é honesto O doido acredita naquilo que ele tá falando Tigrão Meu, o tigrão, ele é um popstar Ele acredita nisso mesmo Ele é que ele é um popstar mesmo, sabe? Ai você pega um nego desse nível aqui, ó Olha que maravilha Jesus, girl Evan, I am the one I'm a chair Mãe, ma, ma, sam Ih, 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 ih E aí, Siquinho Can I make a deco, please? And Queria participar do campeonato de piedras E da Blender Femme Vou tirar a foto e te mandar, Pedro Tá, beleza Tirar a foto Pô, tá acabando a bateria do meu celular Deixa que eu tiro aqui, velho Não, não, eu tiro aqui Peraí que eu vou tirar e te mando Vamos ouvir mais um aqui A gente também não é louco Porque você que é mais louco ainda E ouvindo esses bancos de doido Acho que é por isso que A gente fica a noite toda Tanto você como o Marcelo São pessoas incríveis Eu gosto tanto um como o outro, sabe? Porque vocês mudaram a minha vida Por isso que eu amo você Obrigado, viu, querido Um beijo pra você Não dá pra ganhar Ô, minha nena Você vai ver o Bande Coruja hoje? Vou não Vou não Vou não Vou não Olha isso Vai Ô, minha nena Você vai ver o Bande Coruja hoje? Vou não Vou não Vou não Ô, diguinho Você falou dos loucos Mas isso ultrapassa o limite da loucura também, né? É, meu Aqui só tem psicopata, meu É Que é o hospício nessa piscirica aí, meu E tamo junto aí, ô, baleia Cê é pra te xigar, pra te humilhar Pra acabar com você Tamo junto, ô, arrombado Deixa eu ver o que o Ricardo da Peluda Vamos lá Ah, diguinho Vocês são os queridos, viu? Obrigado Eu tenho vocês aí da rádio Peluda não, a Natalice Você é um monstro do rádio E aqui não pega nada de televisão do Brasil Globo, Band, Record, nada Nada mesmo Eu não sinto falta Mas se não pegasse a rádio Não pegasse Band Aqui, não tivesse esse aplicativo, né? Que tem hoje, a tecnologia Eu ia ficar triste, viu? Sou viciada em vocês Muito mesmo Beijo, diguinho Obrigado Ah, vamos lá Até as cinco da manhã Deixa eu ver aqui Ô, bêbado Oi Cê tá bom, bêbado? Tô bom, diguinho Que música maravilhosa Você fez pra Mari, hein? Gostorinha Ô, adorei, cara E como é que foi Que é essa inspiração aí? O doutor Linguiça Passou pra mim, diguinho Ah, é a composição do doutor Linguiça É, sim Ah, legal Tinha que vender ele, né? Que legal, bêbado Que demais, né? E você aposta cada vez mais, né? É, no amor com a sua esposa aí Noiva Mari, mas... Eu posso cantar uma música de novo e de bala Pode, vai, é pra isso que cê tá aqui Vai lá Passou um play da Icaidinha Que que foi? Uma base de música romântica? Ah, aquela música que eu canto ainda agora Ah, qual que é? Ah... A da barata Ah, tá Vou por aqui, ó Ah, pera um pouquinho Cara, o quê? A barata só pra contrariar, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem Aqui, olha lá, ó Pera aí, um pouquinho, bêbado Acho que já vai Pera aí, deixa um pouquinho, ó Eu te falo a hora de entrar pra cantar, tá? Vou falar já Já Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Diz aí, Luizinho, o que eu vou fazer? De novo Diz aí, Luizinho, o que eu vou fazer? Ele vai dar uma barata, barata, né? Legal! Nossa, Bêbado, que demais, né? É a doutor Linguiça que te ajudou? Oi, Luizinho, oi Muito bom! Nossa Senhora! Bêbado, que alegria, né? É, Luizinho Dá certo, dá certo Bêbado, canta a música aí, vai Na Mari? Vai, vai lá Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Diz aí, Luizinho, o que eu vou fazer? Ocupar um chicote pra bater na Mari Diz aí, Luizinho, o que eu vou fazer? Ocupar um chicote pra bater na Mari Legal! Bom, é... Parabéns, Bêbado Que música boa, hein? Né? Que bom! Que pouco você tá assim tão integrado, né? Cara, que música sensacional Esse Bêbado é muito louco, mano Canta demais, Bêbado Eu sou seu fã, irmão É nóis, Diguinho Tamo junto até as 5 da manhã Saindo do show agora E o meu parceiro Montanha Que virou seu fã, mano Não consegue mais dormir Sem ouvir o programa, mano Eu viciei o cara Levei pras drogas Ciadão Fala aí, Montanha Ciadão, Diguinho Demais Obrigado Tamo junto até as 5 Um abraço Paulo Cremona Paulo Cremona O grande cantor do Brasil Montanha Aquele abraço pra você, viu? Eu vou processar esse Doutor Linguiça Cafajeste Vocês em uma quadrilha Seus miseráveis Canta pra ela, Bêbado Vai lá Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Aí, vocês também Acabou? Acabou? Acabou aí, me enrolei todo É muita estupidez É pouco espaço pra muita estupidez É pouco espaço pra muita estupidez Diguinho, Tiago Santos Não vai dar lucro Eu te peço nada Mas tá na hora do Bêbado cantar essa música novamente Esse sucesso Pra arrebatar de vez o coração desse bombom Desse bombom aí Que ele quer conquistar Que é a Mari do Sorocaba Canta de novo aí Como é o Bêbado Não vai cantar de novo Ah não, de novo não Já deu Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A Mari tá na minha cama Diga aí, Luizinho O que eu vou fazer Vou culpar o chicote pra DFD Diga aí, Fernando O que eu vou fazer Vou culpar o chicote pra DFD DFD Ele tá matando um dos maiores clássicos do samba, cara Olha, obrigado, filho Obrigado, bêbado Ah, Adiguinho A música tem duas frases Ele se enrolou De DFD Pergunta pro Michael Jackson Se a Billie Jean é amante dele Ai, Adiguinho A Billie Jean, na verdade, não é minha amante É minha marca de calça Eu me nego Ah, vou continuar Eu vou embora O cara tá difícil, viu Eu vou embora Não, você tem um programa pra apresentar, cara Não, volta Senta aqui, por favor Volte Eu vou voltar Não, por favor Você tem um programa pra apresentar Não, não quero Não, não quero voltar Calma, Adiguinho Eu sempre escura, vai Calma de dia, ó Você já colocou coisa pior no ar Eu tô tão desesperado A falta mesmo, Michael Ô, Michael Canta de novo aí Vai, Michael Por favor Tá bom Eu vou querer dar uma palhinha pra vocês Essa é a nova Trilha É uma palhinha pra vocês É uma palhinha pra vocês Eu vou voltar pra terminar Voltar pra terminar Cara, esse bêbado é um otário mesmo Um manezão mesmo, viu Um dia que a Mário de Sorocaba namorar um cara do naipe do bêbado Eu morro enforcado Anísio Soares Vamos lá Ô, Adiguinho Esse Michael Jackson Esse Michael Jackson aí, a hora que ele faz Uhul Parece 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 No Street Fighter, mano Chegou um carinha que aparecia do nada lá, fazia Uhul É igualzinho, mano É Mortal Kombat É Mortal Kombat Como que ele falava? É Ô, Adiguinho Alô É Quem falou aí? É, Adiguinho É, eu, Michael Jackson Fala, bêbado Vou te dar um recado pra Anísio Soares Fala Anísio Soares Chupa, Anísio Soares Sou série C Babado Vamos seguir Diz aí, bêbado O que você vai fazer Vou jogar álcool no corpo dela E depois, Lambe Diz aí, bêbado O que você vai fazer Vou jogar álcool no corpo dela E depois, Lambe Ele vai dar uma lambida no corpinho dela Ele vai dar uma lambida no corpinho dela Aprende a improvisar o seu bêbado ridículo E depois, ele vai dar uma lambida no corpo dela Tchau